Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, te dou graças, Senhor, nesta manhã, manhã de oração, manhã de consagração, manhã que nós estamos juntos para te agradecer por esta vitória, por este livramento, pela saúde, pela paz. Ó Deus, eu venho, ó Pai, apresentar as nações nas Tuas mãos. Eu oro neste momento, meu Pai, apresenta a minha vida, apresenta o Brasil nas Tuas mãos. Santo Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, a minha oração, o meu clamor, a minha súplica. Estamos aqui, ó Deus, pedindo ao Senhor que dê paz, Senhor, dê alegria, dê união para o Teu povo. Santo Deus de Israel, Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso doutor, Tu és médico, todo o poder está nas Tuas mãos. Venha, ó Espírito Santo, nesta manhã, começar a interceder pelas vidas, Senhor. Meu Deus, hoje, ó Pai, é um dia que nós vamos decidir o futuro da nação. Peço ao Senhor que dê sabedoria, dê entendimento para o Teu povo, que estão pedindo ao Senhor que faça o melhor para a nação. Abençoa, ó grande Deus, o abençoa, Pai querido, Pai soberano, em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor. Meu Deus, não deixa que o Brasil tenha se tornar um país comunista. Não deixa, ó Pai, o mal entra no Brasil. Pai poderoso, Pai de misericórdia, vai tocando, Senhor, no coração dessas pessoas que ainda não tomou uma decisão. Que ele venha decidir para comparecer perante as urnas e fazer uma boa votação. Deus poderoso, Deus misericordioso, só temos que Te agradecer. Pai poderoso, em nome de Jesus, vai intercedendo, vai acalmando os levantes, vai repreendendo os levantes do inimigo contra a nação. O inimigo quer destruir este povo, o inimigo quer acabar com este povo. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é o guarda, o Senhor é o nosso general. Pai poderoso, Te louvamos, Pai altíssimo, Te adoramos. Em nome de Jesus, ó Deus, todo o poder está nas Tuas mãos. Vai intercedendo, meu Deus, vai intercedendo, meu Pai, pelas famílias, Senhor. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, confirma agora, Senhor, confirma agora a Tua bênção, intercede. Pai poderoso, Pai altíssimo, louvado e inaltecido, é o nome santo do Senhor. Meu Deus, eu creio, ó Deus, eu creio, ó Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é misericordioso. Todo o poder está nas Tuas mãos. Santo, 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 o Senhor é santo. O Senhor é divino. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi falou, também posso falar, porque eu creio, Senhor, eu creio no milagre, eu creio no agir do Senhor. O Senhor está operando, ouve a minha oração. Nesta manhã, esta consagração, será, meu Pai, oferecido às nações. Meu Deus, Pai querido, Pai poderoso, o abençoa as crianças, Senhor, o abençoa a juventude, tenha compaixão. Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus bendito, todo o poder está nas Tuas mãos, Jesus. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Pai, o abençoando a minha família, o abençoa a minha vida, e o abençoa o meu ministério, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, oh, Deus querido, Senhor da glória, Deus maravilhoso, santo, santo e eterno, e bendito, altíssimo, Senhor, Criador do céu e da terra, estamos nesta manhã em humilhação. O Senhor mandou o povo humilhar, mas o povo não quer humilhar. Mas nós estamos aqui, humilhando, pedindo ao Senhor, que venha nos socorrer, venha nos livrar do laço do passarinheiro, venha nos livrar das peças perniciosa, venha nos livrar do laço do inimigo, das armadilhas do inferno contra esta nação. Pai poderoso, Pai de misericórdia, eu creio, Senhor, eu creio no agir do Senhor, o Senhor já está agindo, aleluia, o Senhor já está o abençoando, faço de melhor para a nação. Não deixa, não deixa, Pai, que o inimigo entre nas nações. Pai poderoso, é no Teu nome, Jesus, é no Teu santo e poderoso nome, que nós clamamos, que nós invocamos ao Teu santo nome. Olha aí, meu Pai, olha aí, Senhor Jesus, o poder da oração, o poder do Senhor, o Seu operando milagre, maravilhas, sinais, prodígio, santo é o nome santo do Senhor. Meu Deus, meu Deus e meu Pai, nós confiamos no poder da oração, nós confiamos no Teu poder, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor está conosco nesta manhã, manhã de oração, manhã de consagração, estamos aqui prostado, estamos aqui de joelhos drobado, invocando o Teu nome, pedindo ao Senhor a Tua misericórdia, pedimos ao Senhor a Tua compaixão. Ó meu Deus, ó Pai poderoso, bendito seja o nome do Senhor, dai-nos a Tua benção, dai-nos a vitória, é que eu Te peço, Senhor, e já Te agradeço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido, e amém, Senhor Jesus.